Oi, pessoal! Como está a quarentena de vocês? Como estão as crianças? Como vocês estão lidando com os filhos em casa, com as crianças com autismo que estão sem terapias, que não estão indo para as clínicas? Algumas pessoas me escrevem dizendo que as crianças estão desreguladas, que as crianças estão hiperativas, estressadas, que estão gritando muito, que estão com muitos comportamentos disruptivos. Isso está acontecendo na casa de vocês? O que vocês estão precisando de suporte e ajuda? Me mandem aqui nos comentários desse vídeo ou dos outros e também no direct lá do Instagram, arroba maíra gaiato. É importante para eu saber o que vocês estão precisando de ajuda, que material eu posso pensar para dar dica para vocês ajudarem os seus pequenos. Hoje a gente trouxe um material muito legal para regular o tom de voz, para regular a raiva da criança, para pensar um pouquinho no aspecto comportamental e emocional dessa criança. Então é um termômetro de tom de voz. Vou deixar lá no site maíra gaiato.com.br para vocês baixarem na área de download. Aí vocês vão imprimir, recortar e tem aqui uma flechinha e um termômetro de tom de voz, termômetro de regulação para ajudar essa criança a se regular e se comportar de maneira adequada na sociedade, que neste momento é a casa que ele está vivendo, que ele está morando. Como é que funciona esse termômetro? Ele é dividido em tom de voz baixo demais, um pouquinho mais alto, mas ainda não consigo ouvir. Agora sim, no verde, é aqui, é esse tom que você precisa usar. É assim que você fala, que você se expressa. Cuidado, está ficando muito alto. Aqui, alto demais. Você está gritando. Então nós vamos explicar e modelar o comportamento da criança, dando um suporte concreto e visual. Esse material serve para todas as crianças, mas para a criança com autismo especialmente, é muito importante a gente ter material concreto, que ela possa associar o comportamento a alguma coisa visual. Isso ajuda muito ela a se organizar melhor. E também o nosso modelo. Então todas as vezes que uma criança estiver gritando, que ela estiver falando alto, que ela estiver irritada, que ela estiver desregulada, a gente pega o nosso termômetro e mostra para ela. Olha só, você está assim, ó. Assim, nós não vamos conversar. No vermelho, não vou dar nada do que você quer. Porque se a criança entende que quanto mais ela grita, que quanto mais ela se irrita, que quanto mais esse cérebro desregula esse organismo, mais ela ganha, porque daí a gente fica estressado, a gente fica ansioso e vai dando coisas para a criança, para a criança se acalmar. O que o cérebro dela entende? Ah, quanto mais desregulado, mais eu ganho. Então, mostra para a criança, está alto demais, está gritando, não vamos conversar. Segura no vermelho, aí conforme ela for se acalmando, você vai mostrando que está melhor. E daí você dá um modelo no verde. Assim, filho, assim nós vamos conversar. Assim a mamãe vai te dar o que você quer. Você quer o carro? Você quer ligar a televisão? Você quer comer alguma coisa? Aqui nós vamos conversar. E aqui eu vou te dando opções de mais e mais coisas do ambiente, para o seu cérebro entender que é esse o tom. Se estiver baixinho demais, a gente tem que falar para a criança, olha, eu não estou entendendo o que você está falando. Sempre dando o modelo, porque se você der o modelo junto com o material visual, junto com o material concreto, a criança vai conseguir compreender muito melhor. Se você gostou dessa dica, compartilha para que mais pessoas possam ajudar as suas crianças, tá? Me manda notícias de como vocês estão fazendo e posta lá no story, lá no Instagram, mostra as atividades com a sua criança, para que eu possa ver vocês fazendo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!